Estamos na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Vai ou não vai, né, Rodrigo? Esse é o espírito Kleber, falou em mexer o doce. E o tempero que ele trouxe é motivação ao clube. Bora pra em jogo, pra você ligado a ligado na Globo. Caiu o primeiro. Primeira pergunta pra você. O que é mexer o doce? Ele tá tentando dar uma motivada, sair dessa fase irregular, porque potencial pra jogar mais. Pedro Raul! Que golaço na trave! Gustavo Henrique. Saiu jogando lá pelo lado direito. Chegou perigosamente! O cara não perdoa! Gol! Gol do Palmeiras! Não é à toa não que a torcida fica em pé cada vez que ele pega. Como pegou agora. E parte. E ginga. E traz pra dentro. Mete pra direita na bola com precisão. Bola pro fundo do gol! Bola pro fundo do gol! E beste. Vão. Eintéres iniuar! E aí. Mãe. Í. Uh. 1920x Í. 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 Yeah. Tchau, tchau. Pra você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Amém.